Sem marcar, né? Brincadeira não, para um centroavante do nível do Luiz Adriano é uma pressão, né? Olha lá o Caio Paulista na cobrança do lateral buscando o Caleri. Nestor se apresenta, Caleri dominou, foi para a grande área, a área protege o atacante. Ele toca mais atrás, Pablo recebeu o pé direito, goleço! Gol! Abraço do São Paulo! Para explodir a torcida tricolor em todo o Brasil! Gol que vale o ingresso! Sabe de quem? Pabllo Maia é o nome da emoção! Que colasso faz o volante do São Paulo! É uma finalização meio que por cobertura, com enorme categoria, que imagem espetacular para você! Digno é do Brasileirão Rei! Certamente lá do céu o Rei assina um gol desses! 25 segundos do tempo, Pabllo Maia! Que golaço o primeiro dele no Brasileiro! Quarto com a camisa do São Paulo! Essa não deu para você, Keiler! Assina, Ricardinho! Assina, golaço! Que chapada, hein? Chapada cruzada, tirando do goleiro a jogada toda, né? Lateral, proteção do Caleri, que é a característica dele!